E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com ele, o Beta 4 do iOS 16.4. Eu já instalei ele aqui no meu iPhone e vou trazer para vocês todas as novidades dessa atualização Beta que foi liberada hoje então pela Apple no dia 15 de março de 2023. No outro vídeo eu falei em fevereiro, eu tive que cortar, mas agora está certinho, dia 15 de março de 2023. Bora conferir as novidades dessa atualização? O que tudo indica então, nós estamos mais perto do que nunca da chegada do iOS 16.4 oficialmente para todos os iPhones aí a partir do iPhone 8. Mas eu vou falar sobre data, sobre a possível chegada aí do iOS 16.4 daqui a pouco. O iOS 16.4 Beta 4 tem aí cerca de 500 MB dependendo do tamanho do seu iPhone e trouxe poucas novidades e mais correções de erros das versões passadas, né? O iOS 16.4 não vai trazer mudanças tão significativas assim para o iPhone, vai trazer sim coisas novas mas nem tantas assim já que a gente está chegando aí bem próximo da chegada do anúncio do iOS 17. Os rumores dão conta que o iOS 16.5, né? A próxima atualização pode ser a última antes da chegada do iOS 17, tá? A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês está em um detalhe sutil, mas que chamou a atenção de várias pessoas aí há algumas semanas. A gente vai abrir aqui os ajustes e a gente vai clicar no nosso ID Apple na nossa foto. Depois a gente vai vir aqui em iCloud, daí a gente vai descer e vai clicar aqui em proteção avançada de dados. Algumas semanas eu até fiz um post lá no Twitter, no arroba domine o iPhone, se você não me segue lá, segue, tá? Sobre os ícones aqui dos aplicativos que estão inclusos dentro da proteção avançada de dados. Os ícones estavam diferentes e até mais parecidos com as versões dos aplicativos no iMac. E agora no beta 4 do iOS 16.4, a Apple voltou e reformulou aí os ícones, deixando eles mais parecidos com as versões do iPhone mesmo. Então, aqui tudo indica, a gente não ia ter aí um rebrand, um redesign dos ícones dos aplicativos no iPhone, como foi especulado, porque parece que realmente só foi um erro aí dentro aqui da proteção avançada de dados que chegou com o iOS 16.3. Outra mudança está aqui no app de livros, né? Que no iOS 16.4 ganhou algumas reformulações aí, uns detalhes bem sutis, como eu falei pra vocês. E aí agora parece que já tá tudo pronto, tudo certo pra entregar o aplicativo de livros no iOS 16.4, porque quando a gente abre ele, a gente já se depara então com essa tela aqui, conheça o Apple Books, que é uma tela que aparece aí com a maioria dos aplicativos que ganham uma reformulação, tá? A gente sabe que aqui dentro do app de livros, eu já mostrei nos outros vídeos das últimas versões beta, quando você vai folhear uma página aqui dentro do livro, ele mudou a forma como você faz isso, né? Então, quando você passa uma página, né? Agora você tem então o retorno pra você passar de página como se você tivesse em um livro realmente aqui, ó. Aí isso pode ser personalizado aqui embaixo nesse menu, quando a gente clica aqui nos ajustes, a gente pode mudar então aqui como a página do livro vai mudar. A gente pode somente deixar deslizando normalmente com, assim, dessa forma, ou então a gente pode deixar sem nenhuma animação na hora de folhear uma página aqui. Quando a gente deixa em nenhum, ele fica normal aqui, um fad bem leve. E aí a gente tem então essas novas personalizações na hora que a gente vai mudar de página dentro do aplicativo de livros. Outra mudança interessante tá aqui dentro do aplicativo do Apple Music. Quando você clica aqui no ícone de busca, você pode visualizar então aqui a nova categoria do Apple Music Classical. Eu falei, inclusive, lá no Twitter e no nosso grupo do Telegram, se você não faz parte, o endereço tá passando aqui na tela e o link pra você ir direto pra lá. Tá na descrição, eu sempre tago as novidades, as atualizações no nosso grupo do Telegram pra você ficar sempre por dentro, que o Apple Music Classical, né? Que é uma versão do Apple Music para música clássica, deve chegar no dia 28, né? Já está aí oficializado pela Apple, que vai ser disponibilizado no dia 28 de março. O que isso quer dizer? Pode ser que o iOS 16.4 chegue nessa mesma data. Mas aguenta aí, que daqui a pouquinho eu vou dar detalhes sobre a data do iOS 16.4. O que eu quero trazer aqui é a categoria nova do Apple Music Classical, que quando você clica, você já vai ser direcionado para a página dele na App Store pra você poder obter então o aplicativo de música da Apple especificamente para música clássica. Outra mudança interessante está aqui dentro dos ajustes, quando a gente vem na aba geral e aí a gente toca aqui em VPN. A gente desce até embaixo e vem aqui em gestão de VPN dispositivo. Quando a gente clica aqui em cima em VPN, nós temos então um parágrafozinho que explica como a VPN funciona e traz também alguns termos aqui sobre a VPN e privacidade. Quando a gente clica então, nós podemos ver aqui algumas informações sobre a VPN e também esse novo parágrafozinho aqui, que diz que as VPNs podem ser configuradas para controlar o roteamento de determinado tráfego de rede. E isso está incluso agora então aqui, essa adição dessa informação dentro do iOS 16.4 beta 4. Uma outra coisa interessante que eu quero mostrar para vocês é relacionado às respostas de segurança rápidas que foram liberadas aqui com o iOS 16.4. A Apple continua testando as atualizações rápidas de segurança, que é o quê? É uma pequena atualização dentro da atualização. Então, para não precisar, quando o iPhone precisar de uma atualização aí de segurança para corrigir algum erro, alguma falha de segurança, para não precisar esperar ou enviar uma atualização gigante aí do iOS 16.4, 1.5, a Apple vai liberar uma resposta rápida de segurança, que é uma pequena atualização. E a Apple continua testando, visto que nas últimas semanas nós tivemos duas atualizações rápidas de segurança enviadas aí para os testadores beta. Nada de novo foi adicionado ou corrigido e como eu falei, parece-me então que é só testes para a liberação oficial desse recurso aí, que já foi anunciado há alguns meses dentro do iOS. Ainda aqui dentro aqui de atualizações de software, quando a gente clica então em atualizações beta, a gente sabe que a partir de agora no iOS 16.4, para quem é testador beta, só vai poder receber as atualizações aí antes de todo mundo, do beta público, quem participa do programa de atualizações beta aí da Apple, tá? Esse programa custa 99 dólares anualmente para participar. E aí agora mudou aqui no meu aparelho essa questão aqui, atualizações beta. E agora então, para mim, está aparecendo o iOS 16 developer beta, que é a atualização que está instalada aqui no meu aparelho. E aí é até engraçado, porque a Apple diz aqui que o meu ID Apple não está registrado no programa beta selecionado, mas ele realmente está, porque eu inclusive já paguei a taxa há algum tempo do programa de desenvolvedor. E o ID Apple que você usa aqui dentro do seu iPhone não precisa ser o mesmo que está cadastrado no programa de desenvolvedor, tá? Você pode mudar clicando aqui nessa opção de usar outro ID Apple. E se a gente for falar de bugs, nós temos alguns bugs corrigidos finalmente aqui dentro do iOS 16.4 beta 4, tá? O primeiro deles está relacionado ao WhatsApp, parece que o WhatsApp resolveu a bronca relacionada a não estar mostrando os status, né? Os stories do WhatsApp corretamente. Então atualize o seu aplicativo para você ver se esse problema resolveu para você. Outro bug resolvido é o widget de baterias aqui na personalização das telas de bloqueio, tá? No iOS 16.3 o widget de baterias não estava funcionando corretamente. Eu mostrei isso no vídeo passado, mas agora esse problema foi resolvido. Está mostrando aqui a bateria do meu iPhone bem direitinho aqui no widget de baterias na tela de bloqueio aqui do iOS 16.4 beta 4. Outra bronca resolvida está aqui dentro do iCloud. Quando a gente vem aqui na sessão de iCloud no ID Apple, estava dando um erro na hora que você iria restaurar o iPhone, na hora que você iria restaurar o seu backup em um novo aparelho e estava dando aí um probleminha relacionado a isso, que de acordo com as notas da Apple foi resolvido então aqui no iOS 16.4 beta 4. Em relação às baterias, nós temos uma bateria até bem estável, né? Desde as últimas versões aí do iOS 16.4 beta, a bateria está bem estável. Não notei nenhuma mudança significativa aqui na adenagem da carga da minha bateria, mas para quem está instalando ele em outras versões, em outros iPhones aí, nos iPhones mais antigos, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 8, conta como que está a bateria para a gente aí nos comentários desse vídeo, para que as outras pessoas que testam, que gostam das versões beta, poderem saber como que está a bateria nessa versão aqui. Vamos então finalmente falar da possível data da chegada do iOS 16.4. Como eu falei para vocês, o Apple Music Classical deu um possível indicativo de quando o iOS 16.4 chegaria para todo mundo. Por quê? Quando a gente clica aqui no aplicativo dentro da App Store, do Apple Music Classical, a gente tem aqui um textinho que diz o seguinte, em breve, previsão 28 de março de 2023. Vamos analisar o nosso calendário aqui. Dia 28 de março é daqui duas semanas a partir da data aqui que eu estou colocando esse vídeo no ar, dia 15 de março. Então, o que se espera? O que é usual? Que na próxima semana nós tenhamos o iOS 16.4 beta 5, na semana do dia 28, a versão RC, a Release Candidate, a versão final aí do iOS 16.4 antes da chegada. E somente em abril é que nós teríamos então o iOS 16.4 para todo mundo. Mas pode ocorrer uma mudança. Pode acontecer de, na semana que vem, a gente já ter o iOS 16.4 beta RC, né? A versão final antes da liberação para todo mundo, para todos os usuários do iPhone. E aí, então, no dia 28, com a chegada do Apple Music Classical, ele já vim junto com essa atualização aí para todos os iPhones, para o iOS 16.4, chegando oficialmente para todo mundo na semana do dia 28 de março. O que eu acredito? Acredito que nós vamos ter o beta 5, o beta RC e, então, o iOS 16.4 somente na primeira, ali na segunda semana de abril, inclusive a semana do meu aniversário. Quem quiser mandar presente, estou aceitando. Em resumo, eu acredito que seja isso mesmo. Nós devamos ter mais um beta antes da chegada oficialmente aí do iOS 16.4 para todo mundo. E olha só, ainda essa semana vai sair um vídeo super bacana sobre o iOS 17. Eu vou trazer todas as informações, inclusive os aparelhos que vão suportar ou não o iOS 17, que está vindo aí agora em 2023. Quando esse vídeo sair no ar, eu vou deixar o card dele aqui na tela agora para você sair desse vídeo e ir lá clicar nesse vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Bem bonitos, é isso. Até o próximo vídeo e valeu!